A vacina eficaz contra as variantes que surgem? Os pesquisadores estão otimistas, mas ainda estão sendo feitos estudos para saber se as vacinas que já se encontram prontas e sendo produzidas, como que é a eficácia dela com essas novas variantes que estão sendo encontradas em Manaus, na Inglaterra e na África do Sul. De qualquer forma, é bastante comum os vírus sofrerem mutações, então é esperado que ao longo do tempo, quanto mais o vírus circule, vão aparecer variantes, e os pesquisadores vão investigando essas variantes e testando em relação às vacinas que estão disponíveis. Por isso que é importante que a gente faça proteção para diminuir a transmissão dos vírus e que a campanha de vacinação seja rápida.